Atenção notícia urgente, informação triste que a gente recebe agora, confirmado oficialmente pela família, o senador Major Olímpio, eleito pelo estado de São Paulo em 2018, estava desfrutando de seu primeiro mandato como senador, morreu, teve morte cerebral, ele estava internado com Covid-19, chegou a ser entubado por duas vezes, mas não resistiu às complicações causadas pela doença. Eu vou ler aqui a nota que foi divulgada pela família nas redes sociais do senador Major Olímpio. Diz o seguinte, com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil.